A CIDADE NO BRASIL 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 Aproximadamente, na minha opinião, 4 ou 5 anos, o país precisará passar este deserto e acima de tudo declarar as contas públicas. Se o conseguirmos, teremos... Acha que nós temos os portugueses, apesar de alguma sofridora que tenham, aliás, nós somos os inventores do fato, somos os sofridores de matureza, acha que nós temos condições para sofrer durante o meio destes 4 anos? Não nestes moldes que impõe estes cortes e com esta carga fiscal, mas se a partir do próximo ano, 2014, a carga fiscal for alumiada, se tivermos já a nível económico, pudermos já, de certa forma, respirar mais um pouco, acho que temos que... Mas era esse timing que eu estava pedindo, também dizia que esse timing será um ano e ao fim do ano nós poderemos estar no início do processo... Exatamente, começaram então aí o processo novamente, acho que um ano, por aí um ano e meio, de um espaço de 5 anos para podermos aí depois, acredito, começar novamente a crescer. Pessoal, por exemplo, pegando-me nesse tema, porque junto com a crise, com as crises vêm sempre as coisas nefastas para a sociedade, que são os roubos, a maior violência, etc. Sente de alguma forma que sangue tem vindo a sofrer alguma conquista de violência, de segurança? Não, acho que estamos numa terra segura, e quando digo não, em comparação com aquilo que ouvimos nos noticiários e vemos nos nossos jornais... Não existe um ao cabo, como é evidente. Exato. Uma terra... O clima de insegurança pode ter aumentado ligeiramente a questão de assaltos, que sobre isso aqui a meio dos jornais não se verificavam, mas em quando acontece uma outra situação de assalto. A violência em si, acho que não, acho que temos que estar a falar de violência. Eu faço essa pergunta de modo desnalizado, mas até posso aproveitar que numa freguezinha vizinha parece que há casa em que até há pessoas, vamos chamá-lo tanto ou quanto, organizadas e referenciadas que se dedicam a assaltar uma e mais residências por dia. Sim, eu não queria com isto fazer algo agora mesmo, mas... Sim, estamos a falar... Certamente também sou conhecedor de alguns grupos, ou pelo menos, esse é o que eu vou referenciar, que se dedicam a assaltar residências e assaltam várias por dia. Será acertamente isto, e quanto maior for o tempo de crise, mais vai-se atuar esse tipo de assalto, esse tipo de... Não é assim que pode assaltar. Uma coisa que acaba comigo com as crises... Exatamente, bem por arrastamento. Bem por arrastamento. Mas às vezes não é contabilizada pelo poder central, mas que as populações acertem diretamente. Acertem diretamente. Mas... Acho que se põe um potencial ainda não é esse o caso. Não, acho que ainda não. Acho que pode ter acontecido duas outras situações. As situações... Inclusive a Juntafreguesia, desde que sou presente a Juntafreguesia, saltada sete vezes. Sete? Sete. Até ao dia colocámos alarme para ter partido aí as coisas que ficaram melhores e nunca mais fomos vítimas da assalto. Mas fomos sete vezes assaltados. Mas não havia conhecimento que na Freguesia houve um assunto que teve assaltos. Assaltaram uma instituição junto à Freguesia. O material informático, certamente. O material informático não... Não tem... Não tem havimento com esta crise. Exatamente. Mas não tem. Não tem, não tem, não tem. Então vamos largar esse assunto oral e vamos voltar aqui à sua sala, à Juntafreguesia, e vamos fazer uma pergunta concreta. Qual é a sua situação em relação a mandatos neste momento? Estou a cumprir o seu mandato e ainda posso fazer mais um mandato. É candidato? Eu mais primeiro a conseguir responder a essa pergunta porque... Vou fazer de forma diferente, porque não se comprimos em tanto. Está disponível para ser candidato? Estou disponível para ser candidato. Estou disponível... Continuo com vontade... Continuo com vontade porque se iniciar em... Estou com vontade porque se iniciar em um projeto em 2005. É um projeto que no C.J., no mandato, e muito menos leitores, e se falasse três, se ainda não gero, precisaríamos de mais o quarto ou o quinto mandato para um projeto que pensámos para a freguesia. Mas também vai estar, mais uma vez, porque a crise... Fomos mafujados pela crise, mais uma vez, acabámos por ter que adiar projetos, adiar... Não reconheço que não é melhor... Não é melhor a altura para ser presidente. Exatamente. O que muitas vezes a questão me diz é que houve presentes juntos antes de mim, e certamente irão haver muitos outros presentes depois de mim, e irão ser muito mais felizes do que eu, apesar de que eu me sinto um presidente muito feliz. Muito feliz por toda a obra já realizada e... Exatamente. Não se consegue demonstrar nem fazer aquilo que se quer, porque realmente vivendo num tempo de crise, não houver dinheiro e dificilmente será possível fazer pesadas coisas sem vontade. Então, eu não estava de acordo com isso, se acha... Uma pergunta que me vai tocar diretamente também, que é, se acha justo o limite de mandatos? Acho. Acho. Acho justo porque, muitas vezes, não quero dizer que isto possa ferir-se sete habilidades, nem quero ferir-se sete habilidades de meus colegas presentes juntos, nem é esse o caminho que eu queria que entendam daquilo que eu vou dizer. Porque acho que todos nós temos um tempo, temos uma obra, temos as necessidades que surgem, e acho que todos nós temos um tempo para estar, e o tempo é em que estamos, acho que podemos estar e estar bem. E acho que devemos viver agradados ao poder, e muito menos, de certa forma, criar hábitos ou vícios, porque, ao fim de certo tempo, acho que já nos habituámos à ideia e acabámos de perder a capacidade, isso foi isso muitas vezes, de ter provatividade, de ter criatividade, e acho que, no tempo, isso acaba por se vazear. Eu limite mandatos, três mandatos, nesta perspetiva de nos dar sempre a capacidade de estarmos sempre presentes e sempre com vontade de mais e mais e mais e mais, acho que isto, com a rotatividade, e limitado o espaço de mandatos há doze anos, concordo, concordo, porque acho que sabemos que é o tempo que iremos estar, é porque depois de todos os anos temos eleições, e podemos apenas fazer só o mandato, podemos fazer só a noite, podemos fazer eleições, e pronto. Eu estou a falar, finalmente, ao terceiro mandato chega o bom Presidente, pelo menos o Presidente, que a população está de acordo, que esteja à frente das suas, não vai fazer? Sim. Eu acho que é aqui. Como diz o Presidente muito bem, o povo é soberano, castiga-o ao fim do primeiro mandato, ele vai embora. Portanto, por aí, eu vou-lhe perguntar, nós já falámos, não há figura mais próxima da população do que o Presidente Junto. Então, vai, temos o Sr. Política, não é? É figura que facilmente, e na bocada eu usei a tecnologia, não é o Presidente Costa Pinto, mas é o Costa Pinto que está com o nosso nome. Não é? Acredito que isto lhe aconteça aqui na freguesia, que seja o Costa Pinto do que eles falam, e não vejo-lhe sequer a figura do Presidente, vem o responsável, mas é o Costa Pinto para eles. Então, se o Sr. Freguias, como o Bini, como o Conselho, se está a falar consigo, se acha que o Sr. que é o mau Presidente, tanto o castiga do primeiro, como o assunto, como o terceiro. Porquê que há de ser? Um limite de mandatos que vai dizer, não, Costa Pinto é um grande Presidente, mas só porque nós decidimos que são 12 anos, vai-lhe matar a boa. Mas o Costa Pinto até gosta disto, e até é um grande Presidente para quem? E depois vocês têm outro problema. Nas freguesias pequenas, há um programa de formação, não é? Formação de listas para concorrer a assuntas. Muitas vezes vocês têm esse problema. Acontece que vocês, dentro daquela população, agora, quem é que vai ser? E andámos ali a tento ir para recomendar, porque não pode, o atual Presidente, embora tenha disponibilidade, embora tenha vontade e tenha aprovação da freguesia, não pode ser. E continuo a achar que é justo. Continuo a achar que é justo. Porque acho que depois nos falta algo. A habituação, o facto de… eu acho que todos nós precisamos sempre de novos desafios, e acho que se fizermos um bom trabalho, podemos continuar a fazer o mesmo trabalho em outro local, com outros horizontes, com outras perspetivas. Porque, embora os três anos, os três mandatos, podíamos aqui dizer, poderiam ser quatro, vá lá, quatro, que é… o Presidente de Juntais que aderece ao terceiro… Já estamos a extrapolar mais quatro anos. Pronto, mas estamos aqui a fazer uma… eu estava aqui a dizer, quatro, vá lá… Fazemos dez-seis anos… Eu também não sou de acordo com o poder-se perpétuo. Mas eu parece-me que três mandatos… porque parece que vocês quando tomam conta de uma junta, quase que o primeiro mandato é para perceber um bocadinho o que é que foi deixado, como é que foi, como é que não foi, e para projetar as estruturas. E eu parece que vocês, ao definir dizer o mandato, podem, ou o Presidente pró-activo, pode, efetivamente, deixar muitas coisas perdiantes, muitas coisas que… o que vem no quarto mandato, o que seria o quarto mandato, quase que só vem é… Quase que curta a fita se o outro fizer um trabalho em condicionamento. Exato. Eu concordo. Concordo, concordo. Mas está bem que sabemos que temos este limite de mandato, também sabemos que podemos fazer o trabalho e podemos deixar o projeto ou os projetos para futuramente poderem ser concretizados e temos que deixar aí as condições criadas para que quem nos ceder possa, precisamente, continuar o nosso trabalho. Então vamos pegar exatamente aí nesse tema e vamos subir aqui um resumo, no meio de tudo o que fez, mas vai-me enumerar as coisas que acha que a mais relevância que foram feitas nestes sete anos, que nós estávamos no início do último ano deste segundo mandato. Posso nomear aqui três ou quatro lovas que acho que foram da extrema importância para a freguesia. Às vezes, os meus colegas dizem que… e eu digo isto porque tenho colegas e os meus presidentes, juntando com o Conselho de Mar, que dizem que a freguesia deles não se pode considerar desenvolvida ou pode-se considerar uma freguesia sustentável se não tiver uma renda de seguimento. E nestes sete anos, nós, freguesia de Sante, conseguimos dar um passo gigante, tendo que o Marco tem uma renda de abastecimento de água de cerca de 60% e uma renda de seriamente de cerca de 30%. A freguesia de Sante está contemplada nesses 30% e nesses 60%. Foi uma obra feita e apoiada com fundos comunitários, se não sei, isto também não era possível, como município, por todos os constrangimentos que todos conhecemos e todos sabemos, mas acho que essa foi a grande obra, aquela que não se vê, que está debaixo da terra, mas acho que essa foi a grande obra que nestes sete anos me orgulha… E depois, também, porque somos uma freguesia, temos casas muito distantes umas das outras e fazer, muitas vezes, uma rede de saneamento para servir três ou quatro casas, por ser quase insuportável, por ter que-se fazer grandes instâncias de cá para não ser possível, mas digamos que os grandes aglomerados populacionais que existem na freguesia estão contemplados. O Sr. Presidente, quando esquecem dessa parte do saneamento, o que é que falta fazer? Muita coisa. O Sr. Presidente, por exemplo, aquilo que o Sr. Presidente mais gostasse de ver, realizado na sua fase? E já para perguntar um pouquinho atrás, outra, só para dizer, é outra obra, muito rapidamente, foi a questão… Este Executivo, por exemplo, teve uma aposta forte na educação, porque na educação nós ganhamos o futuro, ganhamos as crianças, ganhamos a sua educação, então, certamente, estamos a preparar-nos. Uma provocação, 2012 e 2013, quem ganha na educação são os estrangeiros que nos levam. Exato! Ah, mas acho que uma aposta de educações da perspectiva, porque também, no nosso mandato, conseguimos a construção do primeiro santo escolar para o Conselho de Maracanilheço, foi precisamente na freguesia de santo, o santo escolar de santo. O que para mim é um tipo de orgulho, acho que essa foi a grande obra que… O santo escolar vai ter que anos, por exemplo? Vai, neste caso, do nosso santo escolar, que está o pré-primário e está o primeiro ciclo. Temos a faceta da vossa carreira e temos, depois, o primeiro, terceiro ano, o quarto anos do primeiro ciclo. A partir do segundo ciclo, eles vão para o ano. A partir do segundo ciclo, vêm aqui para a Escola B23, daqui nos vão lá, na sede da junta freguesia, frequentam o santo, o santo, o segundo ciclo, o oitavo e no ano do terceiro ciclo. Então, não saem de santo até o ano do ano. Exatamente. Já não é mau. É muito bom. Acabamos de ter aqui uma capacidade, neste caso, na educação, temos aqui uma capacidade para… E esse santo escolar foi inaugurado, quantos anos? Foi inaugurado em 2010. Temos feito algumas, em algumas obras de ajustamento, porque foi também algumas lagunas que ali não poderão ser completadas à altura, mas temos ali uma obra que é digna. Inclusive, é para a inauguração, o senhor diretor-geral da Educação do Norte disse que era um dos melhores centros escolares que tinha visitado aqui no distrito do Porto. Então, já voltámos às suas obras, pegando no centro escolar, e vou-lhe perguntar… A cantina, qual é a gente, está a funcionar? Certamente. Quantas reforções é que serve? Servimos 115 a 120 reflexões por dia, que são os alunos que fazem no pré-primário e, juntamente com os do primeiro, segundo e terceiro ano e quarto ano. Eles vêm de certeza de dar uma aula também para aqui para a frente de um ano. Sim. Nós, anteriormente, tínhamos, quando fui eleito presidente, em 2005, tinha três escolas no primeiro ciclo. Tinha a escola de Vila Nova, a escola de Igreja, a escola de Vimeiro. Depois, entretanto, encerrou também uma normativa do Estado, a questão das escolas que tiveram sempre menos 20 alunos a encerraria. Depois, com a construção do Santos Polac, depois também foi encerrar a escola de Vila Nova, porque acabamos por centralizar… A junta não foi obrigada a fazer nada em relação ao transporte das crianças? Os alunos que, neste caso da escola de Vimeiro, quando encerrou, na Câmara Municipal, assegurou uma vez que distava mais três quilómetros assegurou o transporte das crianças para a escola de Vila Nova, e depois também com o encerramento da escola de Vila Nova. Tivemos uns alunos dando direito ao passo 4 a 18, que lhes possibilita a ida de autocarro até à porta do centro escolar. Mais uma obra que gostasse de referir? Muitas, eu digo muitas, mas uma obra que eu gostaria de ver realizada na freguesia seria uma infraestrutura social dita desse nome, porque não acho que o Santos sofremos aqui um bocado de, neste caso, falta de um ar de idosos para podermos acolher aqui pessoas idosas e poderem… acho que essa seria uma valência a reter e acho que um projeto a pensar para futuro, inclusive, por exemplo, com uma unidade avançada dos bombeiros, também… Há muitos idosos que estão de solidariedade? Não há, porque normalmente, os idosos que nós temos na freguesia, normalmente estão rodeados pelo vizinho ou pelo familiar que o visita ou… eu acho que ainda há aqui este espírito de solidariedade para com os mais idosos, que nunca devíamos perder. Mas acha que uma construção no bar, acha que o idoso queria estar propenso a sair de casa e a ir morar para o lar? Não estou a dizer que poderia ser de uma situação para Santos, seria um… Estou a dizer aqui na freguesia… Neste caso, para o Baixo Conselho, para incluvar as freguesias de Passo de Caiogo, para Irlanda, Santos, Lourenço, Macalhares, por exemplo, para incluvar aqui esta zona. Porque o que temos, que é o Largo de Santo António e o Largo de Santa Isabel, no lugar que é mesmo, estão lutados. E seria isso aqui, seria um espaço, nesta zona de Baixo Conselho, que é um serviço de freguesias da margem enorme. Mas não há nenhum espaço nesse sentido, Sr. Presidente? Já, já foi pensado, inclusive, que chegou-se a criar uma comissão e chegou-se a criar uma associação já vocacionada para uma IPSS para se poder futuramente construir um lar de idosos. Só que é distante também, a conjuntura económica não permitiu. Mas sim, juntamente com isso, uma unidade avançada dos bombeiros, acho que também seria útil aqui para freguesia. Uma vez também somos uma freguesia bastante investigada pelos incêndios e a unidade mais próxima que temos é a Vila Boa do Bispo, ou o Mar de Calheveses. E aqui, nesta zona do Paixo Conselho, para Passo de Caiogo, acompanha logo, quem sabe? Acho que aqui nesta zona também seria muito importante, acho que sim. O Mar de Calheveses, que é o Mar de Calheveses, que é muito descapazos de saúde. O Mar de Calheveses. Fiquei na freguesia ao lado, na freguesia do P.L. O que é servido? Estamos, estamos, bem servidos. Não há queixas em relação à saúde? Não houve queixas aqui no S. Pode haver aqui um problema, às vezes, de falta de médico-família, na perspetiva em que os dois médicos residentes têm muitos utentes, Não seria o problema da criação de mais um centro de saúde, seria o problema de lutar com mais medos? Sim, a nível de centro de saúde, acho que estamos diversas vezes. Com certeza. Sr. Presidente, vamos, como estámos no final da entrevista, vamos falar de algo mais, muito mais além, vamos a esquecer a crise. A freguesa de sangue, à semelhante a todas as freguesas do nosso país, se a verdade você tem uma festa e um padroeiro, não é? Certo. É capaz de dizer, primeiro, quem é o padroeiro ou o padroeiro, e em que dia que se realiza aqui a festa para o nosso telespectador, se tiver vontade de visitar? Nós, nesse aspecto, somos uma freguesia muito peculiar, porque temos o nosso padroeiro em São Martinho, é oráculo de São Martinho, é celebrado no dia 11 de Novembro. depois temos também o Santiano, que é celebrado no último fim de semana de junho, e essa acho que, atualmente, é a maior festa da Fraguesia. Conseguimos, pelo menos a nível de animação, porque a festa de São Martinho resume-se à celebração do padroeiro, de uma celebração com a Eucaristia, e depois, na parte tarde, eu vou viver na paróquia, onde são os castelhos, o meio do sovinho, um ambiente mais quase que familiar, junto à igreja. Neste caso, junto ao salvo parroquial, muitas vezes no Calvário, ali no espaço, contigo à igreja. A festa de Santiago realiza-se aqui no Alto de Santiago, uma festa já com outro tipo de projeção, na perspectiva em que estamos também no mês dos imigrantes, os nossos imigrantes vêm meter connosco, nós também aqui acabamos por oferecer a festa e… E costumam vir rumeiros, então, para cá… Sim, sim, costumam. A última semana de julho, inclusive, há dois anos, conseguiu-se fazer aqui uma festa com um orçamento muito elevado, conseguiu vir aqui artistas, tipo o Canarinho, tipo o Jorge Ferreira, acabou por ser uma rumaria já considerada… E depois temos também aqui um lugar muito peculiar na Fraguesia, aquele lugar de Laurenti, que todos os anos estão aí em Agosto, mais ou menos no Sul, fim de semana de Agosto, perto do 15 de Agosto, para não colidir com a Fraguesia do lado. As pessoas deste lugar reúnem-se, juntam-se, levam o que têm, assam e fazem ali uma festa, e também para os imigrantes que nos visitam, e acabam também por fazer esta festa, que também está associada a um grupo, uma associação que existe a Fraguesia, aquele Grupo Gomes do Valentim, que é uma associação que tem levado o bom nome da Fraguesia de Santa para esse Conselho fora e também fora do Conselho. E acaba por ter esta dinâmica, aliás o seu plano de atividades, ao longo do ano contemplam variedíssimas atividades, onde juntam as pessoas, e essa festa de Agosto também para juntar os imigrantes, que mais ou menos nos visitam lá, eu gosto da cidade mais ou menos no imigrante. Como não, quem vê a Santa fica, pelo menos, satisfeito em todas as vertentes, uma vez que tem o Rio como Valença, tem festas, tem gastronomia, tem paisagens e, segundo, o Sr. Presidente, tem um bom receber da parte dos seus amigos. Para acabarmos, mas nesta entrevista, eu pediria que deixasse uma mensagem aqui ao Sr. Fragues em particular e, no fundo, à população em geral, para acreditar naquilo que o Sr. Presidente acabou a te ensinar em relação a este momento mais doloroso que nós estamos a viver, para eles acreditarem que em 2014 se calhar que nós estamos a viver um tempo pelo menos um pouco melhor. A mensagem que eu gostaria de deixar, e um bocado também à semelhança da freguesia, sempre tivemos capacidade, e acho que é nestes momentos difíceis, que muitas vezes acabámos por mostrar aquilo que realmente somos, não só ao nível do aspecto de sermos mais solidários, termos mais compreensão e, acima de tudo, acreditarmos. E eu acho que a mensagem que poderia deixar de futuro é que, se nós e cada um de nós acreditar naquilo que faz, e desde que seja pouco, o pouco de junto, ou o pouco que cada um possa dar, mas que acabe por contribuir para a comunidade, acho que com estes pequenos poucos conseguimos fazer muito, acho que acima de tudo acreditar e apoiarmos-nos uns nos outros, acima de tudo apoiarmos-nos nos outros. E, por isso, ter no fundo o que vamos tendo ao longo dos séculos, porque somos sempre um bom lutador, e eu também acredito que a gente vai ser. Sr. Presidente, da parte da NARTV, eu muito agradeço pela esta entrevista, esperamos que tenha servido para as pessoas conhecerem um bocadinho melhor as freguesias espalhadas pelo nosso país, que são doenças, conhecerem melhor as suas gentes, melhor o Presidente, que, no fundo, cuida destas pessoas, para o Sr. Fregues em particular, que perceba melhor ainda as ideias do Sr. Presidente, que veja a figura que tem cá para o defender até o seu hotel ambiente. Quanto à sua vida futura, se não ser um decidido e se ele for candidato que vença, ser-se um povo decidido, decidirá-lo e desabsolido. Enquanto assim, Sr. telespectador, encontremos-nos neste ou noutro concelho, mas de certeza absoluta, neste seu programa ou outro aqui em sua casa. Até lá então! Tchau! 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 Tchau!